Hipopo o meu carburante, a língua o carburador, se abre a válvula de admissão, a parícia é a injeção, tenho amor pela profissão, profissionalizo um hobby, desversa a minha pressão, manda Gerson o meu lobby, os modelos a gasolina, faço-se a estricanina, Nova York que a boxe, costa esta vitamina, 73, o nascimento do balde condutor, eu guio o estilo, estilizo o tempo todo, os primeiros amnistos, mas com pilores particulares, pioneiros, as vezes destes ritmos singulares, o morificante nos dá gás, como um gancificante, hipopo, o meu vício, o teu é o refrigerante, frutores, breakbeats, com sistemas de som ambulantes, faziam festas no Bronx, em ambientes poligerantes, mais tarde vieram, até me cito, animar como GTIs, novo sistema de motorização, os rappers que estão VIPs, nas a escapar, o meu par, não vai esticando-se a inulância, flores malditos, mas não chupam-se para a ambulância, com o Hank, não é adivinhar, estava ali a criar, break one e meto da man, combustível para injetar, big e small, acaba os rodos favoritos de Nova York, tenho também o Thor, figura na lista de autosport, a potência que devar, me torna-me raro, como um jacoal, se me enganei, não reparo, o que vos digo é sempre claro, vou longe de um Lamborghini, conto a história de um Ofelino, junto de mim, a voz aos reais, em fios falsos no mini, necessitas de inseguranças, não é música de dança, dicatório, pop-ball, a história que aqui se avança. Música Música Música